Programa o tempo Programa o tempo e iludo a pressa com a denúncia do incómodo. Programa o tempo Imponha o silêncio nos labirintos contaminados pelas vozes contagiadas de urgência. Programa o tempo Barrique os atos com cortinas de esperas drásticas. Programa o tempo e, cuidadosamente, defendo a voz das lágrimas apressadas que me tiram tempo programado para viver. Programa o tempo Programa o tempo